MÚSICA 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 Muito boa noite, treinadores. Eu sou o Peppa, o GM da sessão de Pokémon, e eu não sei se vocês acompanharam pelo nosso Discord, mas a gente acabou perdendo o episódio 9, da stream que nós fizemos no Twitch. Então, para a série não ficar desfalcada, eu estou fazendo um resumo aqui de tudo o que aconteceu no episódio. No episódio anterior a esse, no oitavo episódio, Duncan, Elise, Paul e Kylie entraram no Monte Lua e lá eles descobriram que algumas Clefairys tinham roubado as Pedras da Lua de um dos ajudantes do dono da loja do Monte Moon Square. Durante essa sessão, eles encontraram as Pedras e conseguiram devolver. E eles começam a nona sessão exatamente no Monte Moon Square. Aqui eles encontraram alguns treinadores. O Kylie desafia duas delas para um duelo. A Ranger Letícia e a Les Dana. Eles vão até o Monte Moon e fazem uma batalha. Kylie sai como vencedor. E eles aproveitam o resto do dia por aqui. Eles terminam de explorar o Monte Moon, indo até uma sala que tinha sido perdida. É... Era um lugar que estava para desabar. Eles resolvem forçar o chão desse lugar para que ninguém caia aqui desavisado. Eles prosseguem e encontram alguns paras. Se eu não me engano, Kylie captura um paras. E eles seguem até o fim do Monte Lua. Saindo pela Rota 4. Assim que eles saem, eles recebem a ligação de uma oficial Jane. Que... Aquele homem que eles encontraram, que eles sonharam, né? É... Que tinha viajado de volta para o tempo em que eles estão. Alguém na descrição dele tinha aparecido aqui em Cerulean. Né? E ele tinha sido encontrado perto... Da... Nugget Bridge. Né? Então... Os nossos quatro aventureiros... Peguem por Cerulean até a Nugget Bridge. Onde, numa investigação que eles fizeram, eles descobriram que tinha uma casa escondida embaixo da ponte. Né? Não sabiam direito se era uma casa, se era um esconderijo, porque era um local bastante oculto. Né? Eles foram até esse lugar. Né? Onde eles encontraram... O cientista Ralph. Que era exatamente o cientista que eles viram... Chegar nesse tempo... Pelo... Pelo dispositivo que eles estavam procurando Então, chegando aqui Eles descobriram que Esse cientista não estava nada bem Ele estava bebendo bastante Não comia Fazer algum tempo A casa dele praticamente só tinha bebidas vazias E enquanto Kylie, Elise e Fall Ficaram conversando com ele O Duncan foi explorar a casa Ele iniciou pela cozinha Onde ele descobriu algumas bebidas que ele se livrou E foi até um escritório Enquanto isso Os três conversavam com o Ralph E descobriram Que De acordo com ele Ele desapareceu Ele saiu desse tempo Quando Os Rockets fizeram o primeiro experimento deles Com um Com um raio Que atingiu O primeiro dispositivo De viagem no tempo deles Vários Cientistas e Grunts Foram Sugados Para diferentes tempos Pelo que ele sugere E de acordo com ele Ele estava em lugar nenhum E em tempo nenhum Ele não conseguia se mexer Ele apenas Via A mesma sala E Ele não sabia o que fazer Ele não sabe Quanto tempo ele passou lá Algumas vezes Parecem minutos Algumas vezes Parecem anos Motivo pelo qual Ele acredita Que ele estava Em tempo nenhum A Elise Cogitou Quais seriam os planos Dos Rockets O cientista Cita que O primeiro dos planos Deles Era Uma missão Teste Que era voltar Para a data de criação Do Mewtwo E tentar Capturar ele lá E que se essa missão Tivesse sido um sucesso Eles teriam Eles saberiam Que teriam capacidade De agir Em qualquer Tempo E local E A partir daí Os Rockets Iam começar A angariar Um poder Que Organização Nenhuma Teve Nesse mundo Durante As investigações Do Duncan Ele encontra Uma nota Misteriosa Um texto Escrito Por Unons E dizem Our Our worlds Shall remain Here for the ages O Duncan Como o avô dele Conhece bastante Sobre Sobre pokémons Mitológicos E sobre As histórias Obscuras Do mundo Ele se lembrou De um De uma história Em que Diziam Que Essas palavras Estavam gravadas Em uma das câmaras Ocultas Das ruínas de Alf Em Jotô Né E as ruínas de Alf Elas Elas são Elas são Um Elas são um Elas são um monumento Elas são um tempo Bastante antigo Né Inclusive Uma das câmaras Ocultas Dela É a Hall of Origins Né Que dizem Que Se Arceus Chega até lá Ele consegue Criar Um De alga Um pau Que é um Giratina Que é parte Do acontecimento De um Arceus Que foi Que foi Distribuído Em É No Pokémon Platino Que quando você Levava pra SoulSilver Ou HeartGold E Chegava Né Ele Era a única Forma de você Ter acesso A essa Câmara Oculta Né Ele realmente Te dava um ovo Que ia chocar Em um desses Três Pokémons Né Então De certa Forma Até por Alguns dos Textos Parece Que Essas ruínas Elas são mais Antigas Até que os Proprios Homens Né Então Tá bom O Duncan Volta Pra Pra sala Onde estavam Todos conversando Né Entrega Pra Elise A nota Que Ele encontrou Né E Pelo que Tudo Tudo Indica Ele Estaria Exatamente Nessa Sala No tempo Que ele Ficou Perdido Né E Isso Daí Não Passa Duma Essas Essas palavras Essas palavras São algo Que ele Viu Por muito Tempo E Ele Provavelmente Gravou Isso Enquanto Em um Dos seus Delírios Visto 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 Ele Não Está Num Estado Mental Saudável Né Durante O E durante Todo esse Acontecimento Eles A Elise Recebe Uma Ligação Da Oficial Jenny Que Tinha Entregado A localização Do Cientista Ralph Dizendo Que tinham Quatro Rockets Na Nugget Bridge E Que Talvez Estivessem Atrás Do Cientista E Nisso Eles Começam A Planejar A Saída Deles Do Esconderijo Do Ralph Né E Foi Basicamente Isso Que Aconteceu Na sessão Muito Obrigado A Todo Mundo Espero Que Vocês Gostem Esse Vídeo Vai Logo Depois Que Esse Vídeo For Ao Ar Eu Vou Lançar A Sessão 10 Também Tá Bom E E E Aí Fica Isso Aqui Tá Um Resuminho De Tudo Que Aconteceu Na Nove Pra Todo Mundo Conseguir A Dez Sem Problemas Então Muito Obrigado De Novo A Todo Mundo E Até Breve